Olá, amigos do GEFA! Estamos aqui hoje para mais um dia de estudos e o tema da nossa palestra de hoje é Diferentes Ordens de Espíritos. Quem vai expor essa palestra para a gente é a Marta Noves, aqui mesmo do nosso grupo. Bom, antes de começarmos, eu vou ler a mensagem do livro Pão Nosso, de Chico Xavier. A mensagem que eu vou ler é a mensagem 4, e o nome dela é Antes de Servir. Vamos lá! Bem como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos gênios inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos nos mais variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O pai forneceu ao filho, homem da casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar a criatura a arte de servir. Se lhe for doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto corre por conta do uso frutário da moradia terrestre. Porque o Supremo Senhor, em tudo que sugere, em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não ouvidemos que Jesus passou entre nós, trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituir excelentes pontos de início. Se te encontras enfermos, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Bom, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar os nossos corações a Deus. Deixar todas as energias juntos de lado. Nos concentrarmos na palestra. Para estarmos aptos a absorver todos os ensinamentos que viram hoje. Que não só podemos ouvi-los e aprendermos, mas também aplicarmos no nosso dia a dia. Que deixemos todos os nossos problemas, todas as coisas ruins, todas as vibrações baixas. Que possamos estar abertos para os ensinamentos de Jesus. Que possamos estar abertos para os ensinamentos de Jesus. E que, depois de hoje, aprendemos mais um pouquinho. Saímos daqui melhores, mais evoluídos e mais edificados. Que Deus esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Olá, meus amigos. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez reunidos. Ainda que virtualmente, mas com os nossos corações bem juntinhos. Nós hoje vamos falar sobre o tema Diferentes Ordens de Espírito. Esse tema se encontra na Revista Espírita, de fevereiro de 1858, mais precisamente no item 71. E também se encontra no Livro dos Espíritos. Bom, um ponto importante para ser analisado dentro da Doutrina Espírita é que há uma diferença entre nós, Espíritos. E essa diferença se dá em nível moral e em nível intelectual. Então, a gente tem que pensar assim. Nós, Espíritos, seguimos a marcha progressiva da natureza. Aqueles que se encontram nas classes inferiores são ainda Espíritos imperfeitos. Só que, à medida que nós vamos nos depurando, nós vamos atingindo as classes superiores. Outra coisa importante para a gente entender é que a gente não pertence eternamente à mesma classe. Essas classes são, na verdade, diferentes graus de desenvolvimento. Então, nós vamos evoluindo hierarquicamente na medida em que vamos adquirindo qualidades, experiência e conhecimento que ainda nos falta. Kardec classificou os Espíritos através de uma escala. E por que ele fez isso? Na verdade, por dois motivos. O primeiro é para que a gente possa saber onde é que a gente se encontra dentro dessa escala, enquanto Espíritos imortais que somos, e também onde é que a gente quer chegar. E por um outro motivo, que é o seguinte. Para quando a gente estiver numa reunião mediúnica, ou então analisando uma obra supostamente Espírita, a gente consiga saber com que tipo de Espírito nós estamos lidando. Agora, não há um lugar onde cada uma dessas classes comece e termine. Por que isso acontece? Porque, na verdade, essas classes se misturam. Muitos de nós temos características de várias dessas classes. Então, ele faz uma comparação muito interessante. Kardec diz que essas classes são como um arco-íris. A gente não consegue definir ao certo onde uma cor termina e onde a outra começa. Porque é muito sutil. Não é uma faixa bem demarcada. Então, no primeiro momento, ele resolve fazer uma classificação menos detalhada dos Espíritos. Para isso, ele pega as características que esses Espíritos têm em comum. E aí, dessa forma, ele faz uma divisão ternária. Em três ordens. Na terceira ordem, na parte inferior da escala, se encontram os Espíritos imperfeitos. Na segunda ordem, os bons Espíritos. E na primeira ordem, estão os Espíritos puros. E a grande pergunta é a seguinte. Onde é que nós estamos dentro dessa classificação? Em que ordem eu me encontro? Eu quero saber. Porque eu quero saber onde eu estou. E eu quero saber para onde é que eu tenho que ir. Então, lá na questão 97 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais o seguinte. As ordens ou graus de perfeição dos Espíritos são em número determinado? E os Espíritos respondem que elas são ilimitadas em número. Porque entre elas, não há linha de demarcação traçadas, como se barreiras fossem. Então, os Espíritos estão explicando a Kardec que a gente, na verdade, caminha entre essas várias classes. E aí, os Espíritos dizem que, em agrupando essas características, a gente pode, então, colocar na primeira ordem, aqueles Espíritos que já atingiram a perfeição máxima. São chamados Espíritos puros. Formam a segunda ordem, aqueles que chegaram no meio da escala. Olha que interessante. Esses Espíritos, eles têm o desejo do bem. Essa característica que predomina nesses chamados bons Espíritos. E dizem ainda, Kardec, que pertencerão à terceira ordem, aqueles que se acham na parte inferior da escala. Os Espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhe retardam o progresso, eis aquilo que os caracteriza. Então, vamos entender agora isso que os benfeitores falaram para Kardec. Deus cria, incessantemente, todos os Espíritos. Simples, ou seja, sem qualquer grau de complexidade. Mas também ignorantes, ou seja, eles não sabem nada. Na medida que eles vão se desenvolvendo intelectualmente, eles começam a escolher entre o bem e o mal. Se eles escolhem o caminho do bem, eles passam dessa categoria, né? Eles passam, na verdade, de simples e ignorante, direto para a segunda ordem. Ou seja, eles vão direto para a classificação de bons Espíritos. Obviamente, meus irmãos, que isso é depois de várias encarnações. Da mesma forma, aqueles que escolhem o mal, eles vão, então, passar para a primeira ordem. Eles passam de simples e ignorantes, como foram criados, para a condição de Espíritos imperfeitos. E esses vão demorar mais tempo para conseguirem chegar à condição de Espíritos puros. Mas vale lembrar de que, desde que a gente é criado simples e ignorante, nós temos um Espírito protetor que nos acompanha. No início, assim que criados, nossas encarnações são compulsórias. E as escolhas que a gente vai fazendo, pelo bem ou pelo mal, elas vão se apresentar para nós de acordo com o nosso grau de amadurecimento moral e intelectual. Então, as provas, desde o início, acontecem para nós de acordo com o nosso amadurecimento. É importante que a gente entenda isso. Os Espíritos da terceira ordem se caracterizam pela predominância da matéria sobre o Espírito e pela propensão ao mal. O que significa a gente dizer que os Espíritos de terceira ordem têm como característica a predominância da matéria sobre o Espírito? Isso significa dizer que eu estou muito feliz e sorridente até que alguém pise no meu pé e eu sinta a dor. Nesse momento, eu sou tomada por uma raiva que acabo por direcionar para aquela pessoa que me pisou. Vamos dar outro exemplo disso? Eu, Marta, estou dirigindo calmamente, tranquilamente. Estou lá no trânsito. De repente, alguém me dá uma fechada. Sou tomada por um sentimento ruim. A minha calma, a minha tranquilidade, a minha felicidade acabou ali. E esse sentimento ruim toma conta de mim de uma tal forma que eu sou capaz de abrir o vidro do meu carro e despejar uma série de impropérios àquela pessoa que eu julgo que fez alguma coisa errada para comigo. Tem outros exemplos. Tem pessoas, por exemplo, que ficam extremamente mal-humoradas se chega a hora de se alimentarem e o almoço não está pronto. Então, todas essas questões comuns no nosso dia a dia fazem com que a gente saia do nosso equilíbrio e a gente acaba por dar vazão àqueles vícios, àqueles defeitos que a gente traz de muitas encarnações que já vivemos. Mas a gente falou também propensão ao mal. O que significa essa propensão ao mal? A propensão ao mal significa dizer que a gente não aproveita as oportunidades que nos são oferecidas. Por exemplo, a gente sonha uma vida inteira em determos o poder. Achamos que vamos mudar o mundo se formos poderosos um dia. E aí, eis que o poder chega às nossas mãos e nós nos deixamos corromper por ele. Um outro exemplo. Vamos a um supermercado, fazemos uma compra e o caixa nos dá um troco errado, um troco a mais. E a gente vê que recebeu mais dinheiro, mas se cala. E aí, vale a lembrança de que ficar com um real ou um milhão é a mesma coisa. A propensão ao mal é a mesma. Esse é o espírito imperfeito. Quando a gente fala dos espíritos da segunda ordem, a gente está falando de espíritos que se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os chamados espíritos puros. Aliás, espíritos bons. Se a gente for falar filosoficamente, existe uma diferença entre desejo e vontade. A gente pode desejar muitas coisas e, na verdade, não fazer nada. Vamos dar um exemplo disso? Eu desejo conhecer Jerusalém. Eu desejo, nesse momento, tomar uma água de coco, porque está um calor muito grande aqui no Rio de Janeiro. Eu desejo um vestido novo. Ah, mas eu também desejo só ter bons pensamentos. O desejo é contraditório, porque eu posso desejar, mas não fazer. Ou seja, ele fica em nível de pensamento. Vontade é o desejo em ação. Então, o desejo que acontece é a vontade. Vamos imaginar esses espíritos bons que, na verdade, só desejam o bem. Seus pensamentos serão sempre bons. Eles não são mais guiados por emoções ruins. Estão a caminho da primeira ordem. Ou seja, eles estão a caminho daqueles espíritos puros que atingiram a perfeição moral e intelectual. E os puros? Os puros não estão mais sujeitos a nenhum tipo de emoção. Nem ruim e nem boa. Olha só, nenhum tipo de emoção. A gente não tem ideia do que significa amor, por exemplo, para um espírito puro. Porque não é nada comparado a esse amor que nós conhecemos. Os espíritos puros não têm nenhuma influência da matéria. Não à toa, Kardec não usou nenhuma passagem que fala de Jesus nos evangelhos onde Jesus se mostra tentado ou desequilibrado. Kardec preferiu deixar essas passagens de fora do evangelho segundo o espiritismo. E isso por quê? Quando Jesus aparece num desses evangelhos tentado ou desequilibrado, falando mais alto, aquilo nada mais é do que a visão de quem escreveu. É como o outro imaginou Jesus. Mas, na verdade, não pode ter sido uma atitude de Jesus. Porque, segundo Kardec nos fala na Gênesis, Jesus jamais se desequilibrava. Porque a matéria não tinha qualquer influência sobre ele. Muito bem, mas onde é que a gente está? A gente perguntou lá em cima, a gente quer saber onde é que nós estamos dentro dessa classificação de Kardec. Para a gente descobrir, precisamos responder a uma pergunta que eu vou fazer agora. E cada um de nós responde para nós mesmos. Em algum momento de nossa vida, algum momento, basta um momento, a gente sentiu ou sente raiva, ciúme, inveja, orgulho, egoísmo? Basta uma resposta sim para que a gente tenha certeza de que estamos na terceira ordem. Ou seja, somos espíritos imperfeitos. Como um anjo guardião que sempre será de uma ordem mais elevada que a nossa. Ué, mas eu estou vendo alguém aqui que mata, que rouba. Eu não mato, eu não roubo. E eu estou na mesma ordem que essa pessoa que faz isso? Sim, sim. Se a matéria ainda influi no seu espírito de forma a te desequilibrar, se a matéria é mais forte que o espírito, nós estamos na terceira ordem. Da mesma forma que aquele que mata, que aquele que estupra, nós estamos ali. E o anjo guardião que toma conta de mim, não é melhor que o anjo guardião que toma conta dele. Nós temos o anjo guardião numa ordem superior àquela em que nos encontramos. Mas, qual é o nosso objetivo? Sabemos, então, que estamos na terceira ordem. Sabemos que somos espíritos imperfeitos. Que triste constatação. Qual é o nosso objetivo nessa vida? Passarmos para a segunda ordem. Mas, espera aí, como é que eu vou fazer isso? Um autoconhecimento. Na doutrina espírita, fala-se tanto nesse autoconhecimento. Porque, se eu não me conheço, se eu não sei quais são os meus defeitos, se eu ainda me surpreendo quando tenho uma atitude desequilibrada frente a uma determinada situação, é porque eu ainda sei pouca coisa de mim. Então, é preciso esse mergulho interior para que a gente tome consciência não só daquilo que já conquistamos, das virtudes que já conquistamos, mas também dos muitos defeitos que precisamos vencer. Nós precisamos eliminar os vícios que ainda trazemos conosco. Essas emoções ruins. Como é que eu vou fazer isso? Ah! Quando eu parar de desejar, quando eu parar de apenas ficar em nível de pensamento e efetivamente tiver vontade de fazer. Gente, mas isso é possível? Eu acho isso tão difícil. Vocês não acham? Então, vamos lembrar de alguns exemplos? Vamos lá para a época de Jesus. Lá, a gente viu Madalena, a gente viu Zaqueu, a gente viu Paulo pouco tempo depois. Nós vimos a evolução desses espíritos numa única encarnação. O que será que aconteceu com eles? Madalena era uma prostituta, uma pecadora, como era chamada naquela época. mulher bela. Mulher bela, vivia numa mansão belíssima. Tinha tudo que nós que vivemos na matéria poderíamos desejar. E ela mudou sua trajetória. Ela mudou sua trajetória de vida. Da mesma forma, Zaqueu, um publicano, roubava, tirava de seus irmãos judeus para dar aos romanos. Zaqueu se transformou. Paulo, nós vimos aquele doutor da lei, nós vimos Saulo perseguindo, matando e depois se transformando no apóstolo Paulo, o grande divulgador do cristianismo. O que será que aconteceu com essas pessoas? Essas pessoas foram tocadas de alguma forma pelo Cristo. E um coração onde o Cristo foi plantado não pode mais ser o mesmo. Essas pessoas escolheram mudar suas vidas. Mas, em compensação, se a gente analisar naquela mesma época, a gente vai ver Herodes, Caifás, Pilatos, eles também tiveram contato com o Cristo. mas não foram tocados por ele. Ou não teriam agido da forma como agiram. Eles aceitaram a crucificação de Jesus. Não se importaram com isso. Onde será que eles estão nesse momento? Quantas encarnações não foram necessárias ou não sei, ainda continuam sendo, não sabemos, para que eles sejam tocados. Então, isso deixa claro que a escolha é nossa. Basta que a gente tenha vontade. os corações desses últimos não estavam férteis. E o que que a gente quer para nós? O que que eu, Marta, quero para mim? Que caminho eu devo seguir? Mas parece que essas histórias estão tão distantes lá na época do Cristo histórias próximas a ele e eu. Eu estou aqui tão distante. Aí eu divido com vocês agora uma live que eu tive oportunidade de assistir na semana passada. O André Trigueiro conversava com o padre Júlio Lancelotti. Esse padre está na mídia agora porque ele vem sendo ameaçado por fazer o trabalho junto aos moradores de rua no estado de São Paulo. E segundo aqueles que o ameaçam ele está incentivando esses moradores de rua a permanecerem nas ruas como se essas pessoas tivessem opção de estar em outro lugar. Como se essas pessoas gostassem estivessem muito satisfeitas por se encontrarem nas ruas. Mas teve uma coisa que me chamou atenção nessa live que aliás eu acho que todos nós devíamos assistir. ao final da entrevista André faz uma pergunta ao padre ele pergunta padre de que forma aqueles que tem medo de ser agredidos por esses moradores de rua ou aqueles que ficam se perguntando se a ajuda que derem não vai ser usada para que eles comprem drogas ou álcool essas pessoas querem ajudar mas eles querem saber como é que eles podem ajudar existe uma conta bancária para que possam colocar um dinheiro e esse dinheiro chegar até eles o que que se faz padre para ajudar eu fiquei emocionada com a resposta que eu escutei o padre respondeu assim quando vocês passarem por um morador de rua olhem dentro de seus olhos ou então façam um sinal assim de ok ou olhem para eles e batam no peito mas vocês também podem andar com uma garrafinha de água na bolsa e ofereçam a esse morador de rua esse padre meus amigos não está na época de Jesus ele não está na época de Madalena de Zaqueu ou de Paulo ele está na nossa época ele está vivendo agora e aí a pergunta é se ele pode por que eu não posso é muito difícil para mim conseguir fazer isso ainda é muito difícil conseguir estar lá com eles conversando distribuindo alimento escutando as suas reclamações escutando as suas angústias que a gente possa começar o primeiro passinho que esse primeiro passinho seja olhar dentro dos olhos e olha antes de nos preocuparmos em olhar dentro dos olhos de um morador de rua pensemos que muitas vezes precisamos olhar dentro dos olhos de alguém que está muito necessitado e que está dentro do nosso lar esse primeiro passinho meus amigos só depende de nós que nós possamos ter a vontade de fazer que possamos transformar os nossos desejos em vontade de nos transformarmos em espíritos melhores para que possamos sair dessa encarnação melhores do que quando aqui chegamos que Jesus abençoe essa casa e que Jesus possa abençoar cada um de nós Deus nosso Pai de infinita bondade e misericórdia Jesus Mestre amado querido companheiro de todas as horas estamos com os corações agradecidos por mais esses ensinamentos e reflexões trazidas na palestra de hoje pela nossa amiga Marta agradecidos ainda pela benção da doutrina espírita em nossas vidas vos pedimos Senhor que possamos ter firme em nós o propósito de te servir pedimos ainda por nossos irmãos em aflição seja do corpo seja do espírito pedimos por aqueles que por fraqueza o momento de tristeza tiraram as suas próprias vidas os nossos irmãos suicidas pedimos pedimos ainda por aqueles que vivem nas marquises que vivem nos orfanatos que vivem nos asilos nos leitos de dor pedimos por todos os irmãos em humanidade pedimos por nosso órgão terrestre porque estamos passando por esses momentos tão difíceis mas sabemos que estás conosco continua Senhor conosco e que possamos buscar a sua presença agora e sempre que assim seja Amém